Amores, a paz de Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram aí no título do vídeo, vamos ter a mesinha posta, vamos ter aqui Viviane preparando a janta e quero muito compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem, por isso já peço a vocês, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixa aquele like aqui para mim, é super importante, isso ajuda demais no crescimento do canal e também quero aproveitar, se é novo no canal, veio porque gosta de mesa posta, gosta desse universo de coisas de dona de casa, já fica por aqui, se inscreve e ativa o sininho, gente, para ser notificado todas as vezes que eu postar novos vídeos, é um canal muito variado e tenho certeza que vocês vão gostar bastante e eu vou ficar muito feliz sabendo que vocês estão por aqui, por isso comenta para eu saber quem teve por aqui, tá certo? Deixa teu comentário, tua opinião, o que é que vocês acharam, eu amo ler os comentários de vocês e saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá gente? Então é isso, já começo aqui com a bagunça da pia, a realidade ali de toda dona de casa, ontem como eu gravei, né, ontem dia 24, eu gravei para vocês, aliás dia 23, eu estou gravando hoje dia 24, o abrindo sacola do Boticário, hoje saí, foi um dia bem corrido, mas estou aqui muito animada, empolgada para compartilhar hoje esse vlogzinho da tarde, já começo dizendo que é um vlog, porque você, vou estar mostrando para vocês o que vou estar preparando, a montagem da mesa, então vai ser uma tarde barra noite, juntinho com vocês. E quero mostrar as comprinhas, né, as últimas comprinhas, para quem não assistiu, um vídeo muito bacana, de muitas comprinhas para o live, de mesa posta, o link vai estar fixo no primeiro comentário. Então eu vou começar mostrando aqui esse saleiro, esse eu já tenho há um tempo que eu comprei, da Lior também, igual esse, esse foi o que eu comprei, que mostrei no vídeo de comprinhas, só que eu falei que ia colocar o sal aqui e desisti, gente, porque ele é bem pequenininho, então, e ele não tem uma vedação muito boa, como eu falei, ele fica com mais brecha do que o outro maior, Então eu resolvi deixar aqui o sachê, né, de tempero, ou quando eu comprar alho, porque eu compro bastante, então enche aqui, eu já deixo aqui também, na reserva, mas o sal eu trouxe para cá, ó. Esse daqui está sem a colherzinha e eu peguei desse novo que eu comprei, porque esse eu comprei na Amazon e veio com a colher quebrada, então eu pretendo até comprar, ver pela internet, porque eu já fiz, porque eu ainda não vi só as colherzinhas de porcelana para colocar, e achei que ficou muito fofo, gente. O kitzinho aqui vocês gostaram, e ali está o porta-alho. Então é isso, gente, vamos lá. Aqui já tem o franguinho no molho com água e vinagre, porque eu já tiro toda a pele, deve ser uma sobrecoxa guisada. Então eu tiro toda a pele e coloco uma água aqui e deixo mais ou menos de 5 a 10 minutos, tá? Depois eu lavo e começo aí todo o preparo. Você vai preparando do seu gosto, com o seu tempero, eu quero só compartilhar com vocês, tá, gente? Não é receita, mas é um vlogzinho mostrando o que vai estar sendo feito hoje na nossa tarde, tá certo? E como eu falei, para a janta também. Aqui no Turpo Chef, gente, já tem cebola, pimentão e alho, certo? Daqui a pouco eu vou estar triturando, porque a gente não gosta de ficar catando, então eu já trituro. E outra comprinha que eu mostrei para vocês, porque eu estou apaixonada, gente do céu, fazia tempo que eu não usava essa faca aqui minha da Tapoé, E aí, esse pequeno amolador aqui faz sucesso, porque ele é muito bom. Se ele vai durar, eu não sei. Ele é da Oikos e foi muito, 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 uma compra muito aprovada. Gostei bastante, ele é antiderrapante aqui embaixo, gente, para não ficar deslizando na pia. Gostei demais, até amolei as outras facas. O outro que eu falei no vídeo de comprinhas foi esse aqui, que eu tenho da Shen. Muito baratinho, gente, muito baratinho, mas também muito útil. Usei demais e ainda estava usando, na verdade. Não estava amolando, feito um amolador novo, mas ainda estava dando para se virar nos 30. E agora ele vai descansar e esse daqui vai continuar aqui na minha rotina do dia a dia. E já já eu mostro para vocês o que eu vou estar fazendo, tá, gente? Vamos continuando. Aqui está o escorredor cheio de prato, que eu acabei de fazer uma vitamina de banana e tomei aqui com raiz. Se já lavei os pratos, vou deixar aqui escorrendo e vou preparando as outras coisas. Vou mostrar outro item que comprei para vocês, que está em uso, porque não atendeu a minha necessidade. Eu quero mostrar para vocês, porque de repente se você estiver interessado em que o armário for do mesmo modelo do meu, já digo que não compro. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é. Gente, só não olha a bagunça, tá, que eu estou no quarto de raíça. E só não ficou inútil, porque eu trouxe para cá. Foi esse gancho aqui para pendurar xícaras, tá vendo, gente? Ele tem esse plástico aqui. Se vocês quiserem tirar dúvida, quem não assiste o vídeo de comprinhas, clica no vídeo que vocês vão tirar as dúvidas. Ele tem esse caixa aqui de plástico, aqui encaixa aqui em cima, mas tem que ser uma espessura mais fina. Então, se seu armário é assim de madeira, tem uma espessura mais fina, vai dar. E se for também do meu feito em aço, mas não tem a prateleira, né, muito grossa, também pode ser que encaixe. No meu não encaixou de forma nenhuma, então eu trouxe para cá para a raíça pendurar esses penduricalhos dela aqui, as pulseirinhas, os pompom, para não dizer que ficou sem utilidade, tá, gente? Mas eu não recomendo esse daqui para armários desses de tipo de aço, não, tá? Vamos lá mostrar que eu comprei outro já, coloquei no lugar e pretendo comprar mais um porque eu gostei. Vamos lá. A claridade não está tão boa porque a ring light está com a claridade mesmo aqui em cima, tá? Mas eu comprei esse aqui pretinho, foi até mais barato, foi R$29,90 na Ale Biscuiti. Preciso até comprar mais um, ó, para colocar aqui desse lado, porque acaba liberando bastante espaço, tá, gente? Olha, aqui tem bastante coisa um em cima da outra ainda. O meu escorredor ainda está cheio ali, mas eu consegui, né, colocar aqui seis xícaras. Tem três dessa, seis dessa laranja, aliás, quatro dessa laranja e essas duas miudinhas aqui e coube super bem. Ele comporta até oito xícaras, mas como não encaixa lá atrás totalmente, eu tenho que encerrar um pouquinho porque a porta não está fechando. Então, eu vou encerrar para poder encaixar melhor, mesmo que fique colocando só seis xícaras, porque os meus eram brancos, por isso que eu comprei branco. Gente, essas manchinhas que vocês viram aqui e do lado de lá no preto é ferrugem, tá? São 16 anos que eu tenho esse armário, mas ele está muito conservado. Algumas manchinhas de ferrugem, isso não me incomoda, porque tem outras prioridades, mas veja só, gente, como libera espaço. Então, por isso que eu quero mais um, porque aí vou acabar destumultuando mais um pouquinho. E é isso, vamos dar continuidade. Só queria mostrar para vocês as comprinhas, né, que estão em uso. Os pratos, as outras coisas também já lavei, já está tudo guardadinho. E é isso, vamos lá. Pronto, amores, agora vamos começar aqui, refogar, certo? Um pouco daquele temperinho que eu triturei. Coloco um pouco de azeite, não espere esquentar muito para não perder os nutrientes, né, aí do azeite. Então, eu já coloco aqui e já venho com o temperinho verde, que é cebola, alho e pimentão. Já coloco aqui. E também já vou colocar o sal, porque o sal vai soltando aquela, vai ajudando a desidratar, né, o tempero, o tempero verde. Vai soltando aquela aguinha. E aí a gente vai temperando do nosso gosto, do jeitinho que a gente faz na nossa casa, certo? Aqui eu já vou fazendo isso, ó, gente. Misturando bem. E já coloco, vou colocando o frango. Vou colocando todo o meu franguinho aqui, que é coxa e sobrecoxa, que a gente ama. Muito bom, gosta bastante. Eu vou mexendo e vou colocando o rechamento dos temperos. Então, gente, eu vou pausar aqui, vou temperando, tá certo? Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês, tudo que for fazendo. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, desde enquanto o frango tá ali, né, no fogo, agora eu vou fazer o suco de caju porque eu levo pra geladeira e deixo ele ficar bem geladinho. Daqui a pouco eu já molho a massa do cuscuz, já lavei aqueles que estavam sujos por aqui pra ir liberando espaço e aí eu vou molhar a massa do cuscuz ainda, tá certo? Mas como eu gosto de fazer ele mais pertinho da janta porque já fica quentinho, então eu vou deixando ele por último. Agora vamos preparar o nosso suco, certo? Aqui vai ser um suco de caju, como eu falei, três cajus é o suficiente. Aqui eu começo tirando a castanha. Quem aí gosta de suco de caju, minha gente, eu amo suco de caju, tá gente? Eu acho que tá muito saudável, já tá lavado, mas como sai aquele caldinho quando tira, sabe? Agora eu vou cortar aqui, ó, gente, e já vou preparar o suco. Vamos lá. Tchau. 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 Agora mais uma fase, vamos dizer assim. Aqui já tá minha cuscuzera vaporeira escorredor, que eu amo da Tramonquina. Já tem resenha aqui no canal, tem vídeo aqui no canal, gosto muito dela. E a bichinha é muito usada Então agora eu vou cozinhar aqui, viu Mari Do canal Dicas e Delícias da Mari Mari ama e tava de olho Nessas bananas compridas que ela chama Banana da terra, né, em alguns lugares E eu vou cozinhar duas bananas Porque Maridão não gosta muito, Raíssa também não Mas aí eu como tranquilo E vou preparar aqui, tá gente Vou cortar, só vou colocar aqui Ó Depois quando já desligar Eu coloco umas batatas doces que já tá cozida Ali só pra esquentar Pra poder desocupar e vir fazer o cuscuz Ainda vou fazer uma saladinha Vou pegar as peças pra mostrar pra vocês Tô vlogando mesmo, tô fazendo teste Pra ver como é que vai se sair Como é que vou ter o retorno de vocês Então a Mari, né Sempre me dá aquela força Pra estar trazendo vlogs Então tudo é o costume, eu vou me adaptando Mas é isso, tá gente Espero que vocês gostem, tô fazendo com muito carinho Agora sim, vou colocar no fogo Pronto, amores Aqui, ó Só atualizando vocês A galinha tá todo vapor aqui Nesse momento aqui mesmo Eu já coloco o machixe E o coentro eu coloco só Quando eu for desligar, tá gente Quando tiver bem perto de desligar Eu coloco o coentro Agora eu vou deixar aqui É o tempo que vai secando mais O machixe vai pegando o tempero da galinha Agora eu vou ligar com fogo Pra estar colocando as bananas, tá Vou colocar agora minhas bananinhas aqui Deixa eu ajeitar aqui Pra não acontecer acidente Ai gente, espero que vocês gostem Olha lá Pronto, banana aqui no fogo Deixa eu baixar aqui pra vocês Acabei de colocar aqui no fogo E agora sim Vamos ver Vou limpar a mesa Arrumar a mesa ali E enquanto desocupo aqui Daqui a pouco eu molho a massa do cuscuz Amores, aqui atualizando vocês Acabei de desligar Eu coloquei as batatas também Essas batatas foram de hoje Do café da manhã Então dá pra gente consumir agora à noite Com certeza Então vou tirar daqui Passar pra uma vasilha Pra poder colocar o nosso cuscuz no fogo E aqui o frango já tá no ponto que eu quero Pra colocar o coentro Pra tá finalizando aqui também o frango Falta só fazer a salada Montar, né, a nossa mesa Já limpei a mesa Vou mostrar os itens pra vocês Pra gente começar a montar a nossa mesinha Tá, gente? Olha que delícia, gente Que delícia, meu povo Uma jantinha fresquinha E hoje eu tô inspirada, tá, gente? Então é aquela questão Sempre, quando tiver vontade Não espere momentos especiais Pra fazer uma linda mesa Pra montar Pra você se alimentar com a sua família Eu sou assim Tanto faz Eu querer uma coisa bem básica hoje Como também eu querer caprichar aqui pra minha família E usar as pecinhas E é isso E assim Eu vou fazendo as coisas E já vou limpando Pra poder ter espaço Pra ir fazendo as coisas, tá, gente? Então vamos lá Amores, agora sim Já coloquei a massa do cuscuz aqui Coloco a massa do cuscuz Um pouquinho de farinha, tá, gente? Aquela farinha de mandioca Pra não ficar aquele cuscuz Se desmanchando Como se fosse uma areia Aquele cuscuz seco Então eu coloco bem pouquinho E também sal a gosto Coloquei um pouquinho de sal Agora vou molhar a massa A cuscuzera já lavei aqui Já troquei a água E agora Vamos botar esse cuscuz no fogo Pra gente Terminar de montar essa mesa Terminar não É que eu nem comecei Nem mostrei as peças Mas é porque eu tenho que ir atualizando Tudo aqui, as comidas Pra quando montar a mesa Eu já colocar tudo Já servir Nossa família aqui, tá certo? Vamos lá Ah menina É só mostrando pra vocês Que eu falei no início do vídeo Desse suportezinho de xícara Ele é dessa marca Kiart Eu acho que é assim que fala E gostei muito da qualidade dele Tá? Então foi esse aqui Lá na Leibiscuit Pretinho É novidade na Leibiscuit Inclusive Que eu não tinha visto dele ainda Fala que é 5 anos de garantia Mas enfim Gostei bastante E é isso Tô só esperando a água ali Da cuscuseira ferver Pra colocar a massa do cuscuz É o tempo que a água ferve É o tempinho que eu deixo a massa descansando Tá gente? Eu não deixo ali 30 minutos 20 minutos não Quando a água ferve Eu já coloco a massa do cuscuz Amores Cabe de colocar aqui o cuscuz Enquanto ele fica pronto É o tempinho que a gente vai montar A nossa mesa de hoje Pra finalizar a saladinha E servir a mesa Vamos lá? E amores Como eu falei pra vocês Que estou inspirada Olha a cara da riqueza Que vai ficar essa mesa hoje Então começando aqui Pelos lugares americanos Vou usar esse daqui Que foi o mesmo que fiz Tem vídeo aqui no canal Tá gente? É um lugar americano de juta Que eu fiz aí Pra Semana Santa Da Páscoa Cristã Então eu comprei esses biquinhos É todo com cola Tá? Pra quem não conferiu Faz um tour aqui no canal Tem muita coisa Então eu vou usar pra 3 lugares Vai ser uma mesa pra uma janta Mas que você pode adaptar Pra um almoço tranquilo Dessa mesma forma que tá aqui Não vai ter entrada dentro gente Embora tem bastante coisinha ali Certo? Mas a gente vai colocando No prato mesmo Tipo comer um pouco do cuscuz Aí quer um pedacinho da banana Pegue Quer um pedaço da batata Pegue Enfim Não vou usar prato de sobremesa Tá? Se fosse ter uma entradinha Ficar conversando Pra depois de jantar Eu colocaria o prato de sobremesa Mas não A gente vai sentar E vai pegando o que gosta E vai comendo Normal assim na mesa Tá? Então eu vou usar esses 3 lugares Vou estrear aqui meus pratos lindíssimos Que filhota já pegou ali pra mim Olha só esses pratos da Oxford Que inclusive Ainda tá em promoção Tá gente? Por R$14,90 Na Tupan Se você é daqui do Cabo A Tupan do Shopping Costa Dourada Ele ainda tá por R$14,90 Quem conhece a Oxford Conhece essa linha aqui Gente Sabe que não é barato Então Eu fui lá hoje Inclusive Que eu fui resolver umas coisas E vi que ainda tava em promoção Então tem os talheres dourados Eu vou usar aqui os talheres dourados Porque essa mesa tá a cara da riqueza E aqui as taças também no âmbar Olha só que lindas Essas taças da Lior Esse vasinho também da Lior aqui no âmbar Com essas plumas aqui E aqui uma jutazinha Pra deixar o... A pluma, né? O capim dos pão Pra mais firminho no meio E pra preencher mesmo E também tá combinando aqui super Com o lugar americano Raíssa colocou essa frase aqui já, ó Lá vem o cuscuz e a galinha E ela aqui já Com a língua de fora Querendo comer E aqui o principal, né? Que Deus é fiel Em todo tempo Em nossas vidas Aí eu vou usar essa gondolazinha aqui Que eu não sei se é bem esse o nomezinho que fala Que foi ela que me deu o dia das mães E ela que criou essa decoração, gente Olha que lindinha Colocou a velhinha aqui Esse raminho de trigo E a gente vai colocar e adaptar Em algum lugar aqui na mesa Então agora sim Vamos montar a mesa Aqui está os guardanapos Esqueci de pegar os porta-guardanapos Mas vou pegar aqui Certo? E já já vocês veem Vamos lá Eu quis mostrar de pertinho pra vocês Essas lindezas Desse porta-guardanapos Que foi eu mesma que fiz Comprei aqui essas argolas E essas miçangazinhas Nessas lojinhas Que vende coisas de bijuteria, gente De artesanato Que aí você compra bastante Pra fazer É... Pulseira Corda pra celular Então eu coloquei aqui A gente achei que super combinou E vai combinar com essa mesa também Que tem dourado Gostei muito Olha que lindinho Vamos lá montar nossa mesinha Vamos começar a montar aqui rapidinho Raíssa está dando um tchauzinho Porque o vídeo se estende Mas a intenção é um vlog Então vlog pode ser, né? Vocês me dão esse desconto Vou colocando assim Um do lado do outro E um aqui Com uma pra três lugares, certo? Então fica um pra mim Um pra maridão Você centraliza sempre de frente Já pra cadeira De quem vai sentar Enquanto você terminar De montar a mesa Você aí já vê Como é que tá Se tá tudo no lugar Você vai dando o seu toque final E assim ficou, ó gente Depois eu ajusto aqui direitinho Raíssa já colocou Os pratos aqui no meio Essas lindezas Está colocando os talheres Isso mesmo Garfo do lado esquerdo E faca do lado direito Certo? Então vamos aqui Colocando os talheres E agora vamos posicionando Nossas taças Tassinha do lado direito Certo? Quem tem ajudante, né gente? Quem tem produção É produção Então tá aqui Aqui no meio Eu já vou colocar O meu vasinho Só vou centralizando Aqui direitinho Pra vocês verem melhor Mas você vai centralizando Depois que termina Porque aí você vê O que precisa Se quer acrescentar Mais alguma coisa Se quer tirar Mais alguma coisa Você vai vendo Tudo direitinho aí De acordo com o seu gosto Tá gente? Mas olha como já fica linda Essa mesa O lindíssima A Raíssa já está aqui Fazendo a dobra Olha o que ela fez Uma dobra Uma dobra simples Mas que ficou bem delicadinha Muito lindinha E a gente pode colocar Ou no centro aqui do prato Certo? Eu poderia deixar aqui Como ele não tem estampa Ia ficar muito bonito também Ou você pode colocar aqui Do lado esquerdo Eu vou deixar em cima Do prato Porque não tem estampa Como eu falei Embora é um prato Muito bonito Mas também ficou bacana Aqui o guardanapo Gostei bastante Aqui eu vou centralizar Aqui o letreiro Mas depois Eu vejo direitinho Se vou deixar ele aqui Ou não, tá? Isso é aquela questão Do montar Você vai montando Sua mesinha E vai vendo aí O que fica bacana Como é um jantar Eu vou colocar uma velhinha Mas se for durante o dia Não é obrigado colocar É porque quando eu estou empolgada Eu gosto de dar o melhor Para a minha família, tá gente? E acho que vale Super a pena Esses momentos De nossa família, certo? Então a Raíssa já colocou o restante Vou virar a câmera Para mostrar os detalhes Amor, os cuscuz prontos Também bem quentinho aqui Eu já vou levar para a mesa Agora eu vou fazer A nossa salada Que já está aqui higienizada Vou só cortar Colocar ali E quando você ver Eu coloco na travessa principal Porque sempre Eu acabo deixando salada Ainda na geladeira Então não adianta Colocar já na peça Que eu vou servir, tá gente? Então é isso Vamos lá Terminei a salada Já desocupei aqui Vou lavando Porque depois fica só As peças da janta mesmo As peças de servir E os pratos Tá, assim, enfim Mas agora Eu vou desenformar aqui O meu cuscuz Porque eu gosto de colocar aqui Fica bem bonito Sabe, gente? Fica um bolo de cuscuz mesmo Então eu vou desenformar aqui Tá certo? Olha só Como fica lindinho, gente Olha que perfeito Fica esse cuscuz Lindo, né? Fica muito bonito Então é isso Vamos levar pra mesa Tchau 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 Amores Agora sim Sal Então quem quiser É só um momento É até aqui Tá certo? Que Deus continue Abençoando a noite de vocês E que nós venhamos ter Uma semana, né? Um final de semana Abençoado aí Na presença do Senhor Tá bom? Cheira, amor Cheguei com Deus E até o próximo vídeo Eu já ia esquecendo De acender as velinhas, né? Olha só As velinhas acesas Diminuí a luz aqui Pra vocês verem Mas fica muito aconchegante Quando a gente coloca Uma velinha, gente Vale muito a pena Tá certo? Então Vim acender a velinha aqui Só pra mostrar pra vocês Cheira, amor Tchau Tchau